Não incomoda você? Eu não ser totalmente humana? É a pessoa mais humana que eu conheci nessa vida. Não pedi pra chegar antes de escurecer? Eu só perdi a noção do tempo. Alita, precisa ser responsável. Você é uma pessoa muito especial. Garota! Não é um adolescente qualquer. Ei, qual o seu problema? Você não lembra? Do quê? O doutor te achou na cidade da Tsukata. Deve ter vindo lá de cima. Eu sou só uma garota insignificante. É o que quero que pense. Não! Não sou sua filha. Eu não sei o que eu sou. Eu sei. Você é a arma mais avançada de todas. Mas isso é só uma casca. Não é boa nem ruim. Isso depende de você. Eu não ficarei parada. Diante da presença do mal. Ela representa uma ameaça muito grande. Essa noite não é um jogo. É uma caçada. Quero que destrua a garota chamada Alita. Cometeu o maior erro da sua vida. E qual foi ele? Me subestimar. E qual foi ele? Eu não sei o que foi ele. 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 Legenda Adriana Zanotto